Quase 90% das mulheres paulistas acreditam que a violência contra elas aumentou nos últimos 4 anos, segundo uma pesquisa da Associação Paulista de Magistrados. Esta terça-feira, o corpo de uma jovem de apenas 18 anos foi enterrado na Grande São Paulo. O ex-namorado dela é suspeito do crime. Jovem, bonita e cheia de vida. É assim que amigos e parentes descrevem Thalita Fernandes. Ela foi morta asfixiada dentro de casa na Zona Sul de São Paulo nesta segunda-feira. O principal suspeito é o ex-namorado que tem 29 anos. A gente sempre avisava, Thalita faz um bolete de ocorrência, Thalita corta o mal pela raiz. Só que a gente não acreditava que ele seria capaz de chegar a fazer isso, de matar, de tirar a vida dela. Esta não é a primeira e está longe de ser a última história contada por nós de uma pessoa que pode ter sido morta por ser mulher. Uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Magistrados mostra que para 88% das mulheres ouvidas, a violência contra elas aumentou nos últimos quatro anos. O trabalho apresentado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo entrevistou mil mulheres em agosto. Para mais da metade delas, a violência doméstica é o tema que mais se preocupa. Mais de 60% acham que a casa é o principal local das agressões e apontam o companheiro como autor do crime. As entrevistadas acreditam também que o medo é a principal causa do silêncio na busca por ajuda junto a órgãos oficiais. No enterro de Thalita, a irmã contou que a jovem já havia sido agredida pelo namorado. Ele e a minha irmã moraram comigo e uma vez ele foi para cima dela, chegou a rasgar uma blusa, mas eu creio que se não tivesse ninguém em casa ele teria cometido alguma besteira naquele momento. Isso por quê? Ciúmes. Ele tinha muitos ciúmes. Ele tinha um amor muito possessivo, ciúmes muito possessivo. Um ciclo de violência que dessa vez tirou a vida de uma menina de apenas 18 anos. Não é acreditável o que aconteceu com ela. Quando uma mulher morre, todas as outras morrem junto. E ela morreu e eu morri junto com ela.